Namastê, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você, tudo bem? Eu tô super feliz de estar na sua companhia, gratidão. Se inscreve no canal, é fácil aqui, clica aqui e você já se inscreve no canal e é muito bom porque a gente quer que o canal cresça e tá crescendo porque você tá me ajudando. Deixe seu comentário, eu sempre dou uma lida e assim eu faço a pauta dos programas que eu gravo todo domingo, tá? E hoje eu queria falar sobre a inveja. Eu queria ensinar pra vocês o que é inveja, eu acho que tem bastante relevância. Eu tô gravando no domingo, que dia é hoje, filho? 27. Então eu acho que a Fernanda Montenegro, ela foi, ela entrou pra academia, acho que na quarta ou na quinta-feira, na Academia Brasileira de Letras, ela entrou, né? Ela foi empoçada e todo mundo feliz, mas 10%, 15% demonizam a Montenegro, né? É um absurdo, né? A primeira dama do cinema, do teatro, da televisão e algumas pessoas torcem o nariz por ela, principalmente por conta do, da, que ela claramente, ela não gosta muito do presidente e os mais fanáticos acabam falando mal dela. E isso me levou, eu falei, será que as pessoas têm inveja da Fernanda? E aconteceu de novo a mesma coisa com a Anitta. Ontem ou antes de ontem, ela se tornou primeiro lugar na música mais ouvida do mundo, do mundo. E eu dei meus parabéns pra ela e você tem lá 10, 15% de pessoas falando mal da moça. Aí as pessoas falam, Mônica, não tem nada a ver. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não sei cantar uma música da Anitta, eu nunca vi um clipe dela, eu não sei nada, mas nada me impede de eu ir lá, de eu dar meus parabéns. Eu dei meus parabéns. Você assistiu o vídeo, o clipe dela? Não assisti. Não sei qual é a música que ela tá cantando, mas ela está em primeiro lugar, uma brasileira em primeiro lugar. Isso tem muita relevância pra nós. E 15%. Quando você olha o perfil de algumas mulheres, você até entende, né? Você vê até pela foto, elas assim, né? Você fala assim, ah, tá com inveja da... Até pode ser, vamos dizer assim. Você percebe uma pessoa mais velha, não vai gostar da Anitta. Eu tô com 60 anos, eu acho ela espetáculo como empreendedora. Como música, como dança, se bem que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, vocês vão dar risada do que eu vou falar e vocês vão lembrar. Porque estão condenando a tal dança da Anitta. Mas lembra da banheira do Gugu? Lembra daquela moça do Tchan, da Sheila Carvalho, Sheila Mello, a outra morena? E ficava todo mundo embasbacado olhando a mulherada no domingo no programa do Gugu. Eu fui várias vezes no programa do Gugu. Ficava todo mundo olhando pras meninas. Ou a Madonna, há 30, 40 anos atrás, o que ela fazia, o mesancê, em palco. Nossa, todo mundo ficava horrorizado. Então o que a Anitta tá fazendo hoje? Pra mim, não é nada perto do que já se viu. Aí vem a tropa da moral e dos bons costumes e metem o pau na Anitta. Mas quem tá em primeiro lugar é ela, não é você. Então, paciência, dor de cotovelo, paciência. Aí eu falei, vou fazer um programa falando sobre inveja. Eu queria entender se essas pessoas que falam mal da Anitta, da Fernanda Montenegro, que estão falando mal de mim, estão falando mal do meu filho, é inveja ou não? Aí eu assisti um vídeo de um professor, de uma pessoa incrivelmente com uma capacidade muito profunda em psicologia, psicanálise, psiquiatria, que é o Renato Dias Martino. Até peguei o nome dele, inclusive eu sigo no TikTok. E ele falou sobre a inveja. Então a primeira frase aqui é dele. A inveja ou invídia, ele diz o seguinte, que é uma junção de dois elementos. Que é uma admiração e a impossibilidade de eu atingir o que eu desejo. Então assim, quando a pessoa fala mal da Anitta, da Fernanda Montenegro, eu tenho uma admiração por ela. Mas inconscientemente eu sei que eu tenho uma impossibilidade de fazer o que ela faz. Quando eu falo mal da Anitta, a minha inveja, o que acontece? Ela se acalma. Claro que tudo a nível inconsciente. Portanto, a inveja, ela provoca um sentimento de angústia, ou mesmo de raiva perante o outro. Então deu pra entender? A inveja, ela acontece, por exemplo, quando eu falo mal da Beyoncé, não é necessariamente inveja, mas é a incapacidade que eu tenho de ser, como a Beyoncé, a inveja, ela trafega, por exemplo, quando eu falo mal de alguém com a mesma capacidade minha. Então seria inveja. Não sei se tá sendo claro mais ou menos o que eu tô falando, filho. Então, por exemplo, se eu falo mal de uma taróloga, de uma numeróloga, eu estou, a inveja geralmente é muito perto do outro. Então geralmente tem a ver com o grupo. Um jogador de futebol falando mal de um outro jogador de futebol é inveja. Uma pessoa quando, vamos supor, alguém do mercado financeiro vai falar mal do meu filho? É inveja. Uma astróloga vai falar mal do meu trabalho? É inveja. Quando a gente tem a situação de uma Fernanda Montenegro de uma Anitta, não é tanto inveja, né? Mas talvez um pré-conceito. Eu tenho um pré-conceito, eu não a conheço suficiente pra falar e eu dar a minha razão. Quando fala o mal do Neymar, desculpa, ele tá tão lá, nem chega. Então a inveja, ela declara, ou esse pré-conceito, um sentimento de frustração. Pessoas muito invejosas, elas podem ter um transtorno de personalidade, como borderline, transtorno de personalidade passiva-agressiva, que também está presente na psicopatia narcisista. Então, outra coisa que é comum é as pessoas confundirem inveja, cobiça e ciúme. A inveja, esse sentimento que eu acabei de falar pra você, é quase que um sentimento de ódio pelo bem-estar da outra pessoa e pela prosperidade que ela tem. Não tem nada de positivo, pois o invejoso, ele quer destruir, ele quer falar mal da outra pessoa. Então ele quer feliz, ele fica feliz quando o outro está infeliz. Agora, cobiça. Cobiça é uma coisa diferente. Eu quero ter o que o outro tem. Então, eu quero ter a fortuna do Neymar, eu quero ter a fortuna da Beyoncé, isso chama-se cobiça. Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser o corte de cabelo, uma roupa, pode ser uma conduta pessoal, pode ser desejar o mal. Então é cobiça, quando eu quero o bem que aquela outra pessoa tem. E já o ciúme, é quando a gente tem medo de perder algo que o indivíduo acredita ser só seu. um bem material, teu melhor amigo, teu melhor amiga, um familiar, um parceiro, uma parceira. Já o sentimento, ele se sente inseguro ou ameaçado em perder outra pessoa em relação ao seu objeto, gerando um sentimento exarcebado de posse. A inveja está presente no desenvolvimento psíquico desde os primeiros dias da vida de uma criança. Então assim, quando, por exemplo, até em animais, por exemplo, o macaquinho, quando ele recebe uma fruta e o outro não, ele vai tentar invejar e cobiçar aquela fruta que o outro vai ficar nervoso, vai ficar irritado. Para Aristóteles, a pessoa que sente inveja geralmente sente aquela pessoa que é igual ou parecido com ela. Para ele, para Aristóteles, as pessoas que buscam honra são as mais invejosas, pois eles querem reclamar a glória que supostamente é para si. Por fim, a inveja é muito típica e conhecida de pessoas medíocres, mesquinhas, pois o seu nivelamento baixo não admite ou quando alguém está acima dela. Então, para deixar claro, a pessoa que está falando mal da Anitta poderia ser até considerado cobiça ou a cobiça não inveja. A inveja geralmente ou preconceito, lembra? Pré, antes de um conceito. Então, o formato é uma pré-opinião minha. Eu sempre falo isso, as pessoas, não há errado, não é errado dentro desse conceito dessa filosofia, não é errado julgar. O que é ruim é o condenar. Então, o que eu vejo com a Fernanda Montenegro ou com a Anitta é uma condenação. Julgar, quando você fala Mônica, eu acho ela uma grande empreendedora, ponto e vírgula, não gosto da dança dela, você está julgando. Agora, condenando é quando a pessoa descasca a Anitta, inclusive eu tive que deletar alguns comentários, porque falavam tanto palavrão que eu deletei, eu até excluí, bloqueie as pessoas de tanta coisa ruim e pesada que tinha nesses comentários. Então, a inveja geralmente acontece com uma pessoa que está muito perto de você. como é que a gente se protege da inveja? Você fala, Mônica, então eu estou entendendo. A minha amiga que está do meu lado trabalhando, ela pode ter inveja minha? Pode. Dependendo do teu cabelo, da tua roupa, do namorado, do carro que você comprou, a inveja pode acontecer. E como é que a gente faz para se proteger? A gente tem os banhos, lembra? Se você pesquisar nos meus vídeos anteriores, tem banho de boldo, tem um banho de água e sal, tem incensos que você pode incensar a sua casa, tem os passes que você pode fazer com plantas, com ervas, você pode ir numa umbanda, você pode ir no candomblé tomar um passe, na umbanda, né? Todo dia tem passe na umbanda, você pode ir numa sessão espírita para tomar seu passe, então você vai limpar essa carga de inveja. Essa carga de inveja fica onde? Nas suas seis camadas dos seus corpos espirituais, são sete camadas, né? Nós temos sete corpos espirituais, dos quais seis não conseguimos ver, mas a pessoa que lança o olhar de inveja pode atrapalhar um pouco a tua aura e a gente tem que limpar. Um banho de água e sal é bom. Por exemplo, o mudra, eu sempre ensino mudra, polegar que é cabeça com o dedo mínimo que é o chakra sexual. Você fazer esse mudra aqui, você finge que você está cutucando a cutícula? Olha, isso daqui é um mudra que corta a vampirização e a inveja de alguém, tá? O fato de você colocar as duas mãos para trás acima do bumbum também é uma forma de expurgar a energia negativa. Isso também é uma forma de limpar e proteger uma energia negativa. Um anel com a cor vermelha, com uma pedra com a cor vermelha. Segundo os orientais, a cor vermelha corta a energia negativa. Atores, atrizes usam uma peça íntima da cor vermelha para evitar a inveja de quem está no palco. Olha que interessante. Os atores estão no palco, eles usam uma peça vermelha. Eu lembro que eu tinha um cliente meu que estava nos Estados Unidos, eu falei para ele, usa uma peça vermelha no seu tornozelo ou no pulso para evitar a energia negativa. Então, você começa a aprender que o vermelho ele corta. Pode ser até o batom. o batom. Por exemplo, os indianos usam o cajal para cortar a inveja. Tem o olho grego que você pode pôr na tua casa. São símbolos e simbologias que vão te ajudar a quebrar a inveja. Então, só para a gente finalizar. A cobiça é quando eu desejo a casa milionária de uma pessoa. É uma cobiça. Preconceito tem a ver com o que estão fazendo com a Anitta ou com a Fernanda Montenegro. Eu tenho um preconceito. Eu não conheço a fundo a história delas e começo a julgar e condenar. Inveja é típico da pessoa geralmente ela está no mesmo patamar que você. E eu acho a inveja pior até do que trabalho feito, sabia? Porque a inveja é o teu gênio contrário que vai atrás de você e tenta te prejudicar sem que a pessoa que tem inveja ela nem tenha consciência. Por isso que se usam tantos sistemas do olho grego ou cajal porque a pessoa ela está admirando você é uma admiração disfarçada mas na verdade ela pode estar com inveja. Então a inveja geralmente ela está no mesmo patamar que as tuas histórias. E quando é uma pessoa mais famosa não digo que é uma inveja mas cada um entende aí como eu estou explicando para vocês. É tomar cuidado e se proteger para evitar qualquer tipo de problema. Só para terminar rapidinho eu lembro que uma vez eu convidei uma pessoa para vir aqui em casa enfim num dia que ela esteve aqui minhas plantas morreram duas árvores secaram a roupa queimou eu nunca vi uma coisa assim tão exageradamente invejosa como eu vi mas a inveja ela está no mesmo patamar que você querendo ter o que ele não tem competência para ter portanto proteja-se também contra a inveja tá bom? Vou ficando por aqui espero que você tenha gostado Namastê gratidão por um dia de luz eu vou ficando por aqui